Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com o Romão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com o Romão. Esse foi o rodeio que comemorou o 20º aniversário da entidade. Grupo nativo, alma nativa e interior de faxinalzinho. A nossa entidade está completando 20 anos de existência, né? Então a gente programou um evento especial, né? Para poder estar recebendo todo o pessoal da região, que sempre faz parte dos rodeios, né? Que a gente se visita bastante, né? Então estamos aí, né? Para a gente é muito bom, muito gratificante, né? Porque para a gente manter uma entidade, hoje qualquer tipo de entidade, né? Independente de ser uma entidade tradicionalista ou de comunidades, é difícil, né? E a gente, a nossa entidade, graças a Deus, é uma entidade muito forte, né? E com bastante participantes, né? Vocês puderam ver que a gente teve, né? São todas pessoas envolvidas, né? Pessoas amigas da gente, que fazem parte da nossa entidade desde que começou, né? Sempre vem pessoas novas que vêm entrando e tal, né? Então hoje a gente está muito feliz, né? Comemorando 20 anos. O evento iniciou na sexta-feira, seguiu no sábado com o fandango e se encerrou no domingo, reunindo diversos cavalarianos que disputaram prêmios durante o rodeio. A gente agradece, né? Toda a população da região inteira que veio participar do evento. A gente vai às outras entidades para que elas retornem à nossa casa também. A gente gostaria que todo mundo se sentisse em casa. Hoje estamos completando 20 anos de história do Grupo Almanativa já. E para ir ao rodeio, nem precisa ter idade. Basta gostar e entrar no clima. Eu vim laçar. Você vim laçar desde seis anos, eu acho. Você vim laçar? Sim. E como é que foi hoje? Já foi entrar lá dentro do laçar? Já fui. E como é que foi a sua vez? Fui bem, foi legal. E é muito difícil? Não muito. Explica um pouco para o pessoal que gosta de fazer isso, mas tem um pouco de medo. O que tem que fazer? É se afirmar em cima do cavalo e daí, tipo, rebolhar o laço e quando tiver perto da vaca jogar. Mas está ótimo, 100%. E eu vi que o senhor fala na cidade desde o manhã, como é que está aí? Como é que foi? Muito bom, muito 10. Temos na dupla agora, temos na cena na dupla. É, faz. Mas está ótimo o evento. Alô, galera de caubói, alô galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de caubói, alô galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de caubói, alô galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de caubói, alô galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão.